O chão não cumpriu, queimando de outros Arda não comeu pra pasta, rabiato e gorgonzola Lasanha O chão não cumpriu, queimando de outros Só comeu a joia, esparguete e polonheza Lasanha Homem para humilhando Não vive junto lá na Hamburgo Homem para humilhando Bate o barão humilhando Homem para humilhando Bate o barão humilhando O chão não é da garça roto A mina usa balu e citão Curte Armani O chão não é da garça roto Homem para humilhando Homem para humilhando Homem para humilhando Mag mettre para humilhando E todos os homens de todos os lados E todos os homens de todos os homens Abbas, Betuclovela, Namburgo Mamajang, Cotanka Cirilo Rastaman, Momo 49 Malan Sulay, Kadjali Transforme Alexandre Bucca Marino Caron Diracé Munu Kebimi Milbao Eskaya Música Bundesrepublica of Deutschland Ocho na cocriu quem mandiu de outros Arda na comeu bapasta rabiato e gorgonzola Lasanha Ocho na cocriu quem mandiu de outros A comeu ajo esparghetti bolognese Lasanha Homem para um milhão Não vive junto lá na Hamburgo Homem bucuzi bem Homem para um milhão Pate o braão um milhão Homem para um milhão Pate o braão um milhão Pate o braão um milhão A mina usava luz e tom, curte armar O chão na renda bapena chão, a mina usava esquare Veste andor, versate, homem para humilhante Acho 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 para humilhante Quirelli, homem para humilhante Acho para humilhante Quirelli, homem para humilhante